Este capítulo está dedicado quase que inteiramente para apresentar o majestoso cântico de Moisés e uma breve estrofe do cântico de Miriam, a profetisa irmã de Moisés. Os últimos versículos relatam a experiência de Israel nas águas amargas de Mara. A primeira parte do cântico, dos versos 1 a 12, lembra da destruição do exército egípcio por Deus e a segunda parte, de 13 a 18, prevê a entrada de Israel na terra prometida. O nome divino aparece dez vezes. O termo redimidos, do verso 13, vem de uma palavra hebraica, gal, que tem a ver com a proteção dos direitos da família. Esta palavra se refere à responsabilidade de um parente próximo de voltar a comprar a terra da família que havia sido vendida por causa de uma dívida. Isso está em Levíticos 25. Esse hino majestoso termina com a alusão ao reinado vindouro de Deus à terra, ao lado de seu povo redimido. A linguagem exaltada da poesia transmite, melhor que a prosa, os pensamentos e sentimentos dos israelitas enquanto adoram aquele que teve piedade deles e os resgatou do poder escravizante do tirano. Enquanto o povo respondia em adoração e louvor pelo que Deus havia feito, eles olharam para a frente com confiança para o futuro promissor. Assim, a canção majestosa de Vitória termina focando no que Deus ainda realizaria por eles. O curto relato de Moisés, transformando as águas amargas em doces, proporciona uma transição adequada da situação que os israelitas confrontavam no Egito e a do Êxodo. O incidente ilustra a mudança que Israel havia experimentado entre a vida amarga do Egito e a libertação recém-encontrada e que agora estavam desfrutando. A passagem também destaca os benefícios que Israel tem ao permanecer leal, ao permanecer fiel a Deus. Ao ler o que o autor descreve na maravilhosa linguagem poética, nós, os leitores modernos, somos encorajados a participar pela fé naquela celebração dos israelitas. Enquanto isso, nós também projetamos aquele momento glorioso quando, depois da libertação definitiva da escravidão do pecado, alcançada pelo Senhor em favor de seus filhos e filhas, cantaremos junto com Moisés e o Cordeiro, o cântico mais sublime de todo o universo. Será um dia espetacular. E você, está se preparando para esse dia? Que Deus abençoe você e a sua família.